Música Não se repetirão os dias de amargura que por te chorei Não se repetirão as noites de vigília que por te passei Jamais terás notícia que na minha vida um bom do amor passou Jamais terás notícia que depois de ti alguém me escravizou Não julgues teu amor o mais troco do amor que eu encontrei na vida Por esse amor faltar não deixarei roubar a minha fronte erguida Nem que meu coração reclame a solidão meu eixo mortal Nem que a saudade obrigue Deus te me castigo se eu te procurar Música Jamais terás notícia que na minha vida um bom do amor passou Jamais terás notícia que depois de ti alguém me escravizou Não julgues teu amor o mais troco do amor que eu encontrei na vida Por esse amor faltar não deixarei roubar a minha fronte erguida Nem que meu coração reclame a solidão teu eixo mortal Nem que a saudade obrigue Deus te me castigo se eu te procurar Nem que a saudade obrigue Deus te me castigo se eu te procurar Nem que a saudade obrigue Deus te me castigo se eu te procurar